Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre as minhas leituras da segunda metade de maio. Foram dois livros que eu terminei nesse período e alguns em andamento. Mas antes de ir para as leituras propriamente ditas, eu queria indicar um vídeo aqui do YouTube. É uma espécie de documentário, tá em inglês, de um cara chamado Max Joseph, não conhecia, apareceu como sugestão do YouTube. Então, imagino que muitos de vocês também conheçam, porque imagino que também tenha aparecido para muitos de vocês. Mas é um cara que resolveu falar sobre um assunto sobre o qual eu recebo muitas perguntas. Na verdade, eu já recebi mais, o pessoal achou que deu uma acalmada nessas perguntas. Mas é como que você lê tanto, como que eu faço para ler mais e coisas desse tipo. E ele vai falar um pouco sobre isso e ele tem uma... vai chegar a uma conclusão que eu acho que é muito parecida com a resposta que eu sempre dou. Obviamente, ele desenvolve muito mais. O vídeo dele tem 37 minutos. Mas que é esse você quer ler mais? Leia mais, deixe de fazer outras coisas e leia mais. É só isso, não tem assim nenhum segredo mirabolante. É só ler mais mesmo. Enfim, ele vai falar um pouco sobre isso, faz alguns cálculos de quanto tempo você passa assistindo Netflix, quanto tempo você passa nas redes sociais e tal. E por que você não está lendo durante esse tempo, né? Se ler é algo que você quer fazer, né? Obviamente, não precisa ser. E ele faz isso e também visita algumas livrarias pelo mundo, umas livrarias bonitas. Então, é legal por esses dois aspectos. Então, eu vou deixar o link ali embaixo, um documentário, um vídeo documentário, enfim, que eu achei bem, bem legal. E vamos lá para as leituras. Curiosamente, as duas leituras foram livros que eu gostei, mas com os quais eu não me apaixonei. Pelos quais eu não me apaixonei muito. Nenhum deles foi daqueles livros que me consumiram, assim, mas as outras leituras foram legais, ok, boas, assim. O primeiro deles foi o Maternidade, da Sheila Heri. Foi um livro publicado originalmente em 2018, a tradução da Julia DeBassi, acho que é assim que fala o nome dela. Saiu em 2019 pela Companhia das Letras. A Sheila Heri é uma escritora canadense que vai estar na Flip desse ano. E é um livro que eu queria muito gostar, assim. Um livro com o qual eu tinha muitas expectativas. O pessoal da Companhia me enviou, eles foram bastante gentis, me mandaram a versão digital, já que eu estou viajando. Então, não tenho a cópia física para mostrar para vocês, mas a capa é muito bonita. Gostei bastante. E é uma escritora que eu já estava querendo conhecer, eu tenho um outro livro dela em casa, que é How Should A Person Be, eu acho que é o nome. Que eu já tenho faz algum tempo, inclusive, e nunca, acabei nunca lendo ainda. Mas vamos lá, para o Maternidade. A gente tem uma personagem que tem ali na faixa dos seus 40 anos, que está naquela fase final de pensar se vai querer ter filhos ou não. No sentido de que, em não muito tempo, o corpo dela não vai mais ser capaz de ter filhos. Então, ela se sente nesse momento de ter que fazer uma decisão. Eu acho que muitas mulheres hoje pensam na lógica do não sei, ainda tenho tempo para pensar, ainda tenho tempo para fazer essa decisão. E daí chega um momento em que esse tempo não existe mais, ou você tem, ou você não vai mais ter. Então, é um pouco sobre isso que o livro começa a se apresentar. O livro se apresenta como sendo principalmente sobre isso. E ele tem uma coisa que eu achei muito legal. No começo tem uma nota em que a autora explica um pouco sobre o I Ching, o método chinês de adivinhação, em que você joga umas moedas e que o resultado entre cara, coroa e alguns fatores vão te encaminhar para um textinho. Você vai ler aquele textinho como uma espécie de horóscopo. E a autora faz uma adaptação muito livre de jogar três moedas e encarar os resultados como sim ou como não. Então, me lembra aquelas bolinhas de sinuca que tinham um brinquedo que imitava uma bolinha de sinuca que tinha sim, sim e não. Porque ela vai começar a fazer perguntas e vai ter a resposta sim ou não dessas moedas. E isso vai encaminhando as próximas perguntas dela. E esses capítulos ou essas partes que usam essa estrutura, para mim, foram muito legais. É muito legal ver o que inquieta ela e é muito legal ver o que essa resposta de sim ou não para essas perguntas encaminha o pensamento dela. Essa parte eu achei muito, 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 muito bem escrita. No resto, os capítulos, eles vão seguindo os períodos de um ciclo menstrual. Então, a gente vai vendo essa alteração como se fosse uma alteração hormonal que a mulher passa. Eu achei isso legal também. E no começo do livro parece que ela está totalmente consumida por esse assunto. E ela fala sobre maternidade, ter filhos meio que com todas as pessoas que ela vai encontrando. E, aos poucos, o foco deixa um pouco de ser tão pessoal e começa a ser mais voltado para o passado dela, mais voltado para a investigação da relação dela com a mãe, da relação da mãe com a avó. E daí a gente entra num ambiente de mais complexidade em que a avó sobrevive ao holocausto e daí foi para o Canadá. Então, tem toda essa questão da imigração também envolvida. Então, a gente tem, assim, o livro deixa de ser só essa personagem obcecada pela questão dos filhos e começa a discutir um pouco mais de maternidades ainda. Ainda está muito nesse ambiente da relação dela com a mãe, com a avó, mas ele deixa de ser tão pontual e acho que olha o fenômeno de um jeito um pouco mais andrangente. A narrativa não é tão linear, então é algo que, em geral, eu gosto também. Você demora um pouco para entender o que está acontecendo. E ela é também uma personagem que é escritora. Então, muitas dessas perguntas que eu falei antes dessa parte do Aishin são perguntas relacionadas à criação, à criação literária, à criação artística. E o paralelo que isso cria, né, da criação de uma obra de arte com a criação de um filho e tal, eu achei bem complexa essa relação mesmo, que ela constrói entre esses âmbitos da vida dessa personagem. E também é um daqueles livros que entra nesse limbo de é ficção ou não é ficção, é a vida dela, é em primeira pessoa, é quem é essa personagem, né. Eu vi em algum lugar, gente, eu não vou mais lembrar quem é, mas alguém comparava ela com a Maggie Nelson. Eu acho que elas podem estar um pouco no mesmo espécie, assim, no mesmo canto de um espectro, mas eu acho elas bem diferentes, porque a Maggie Nelson, ela vai fazer uma teoria sobre ela mesma, né. Vai tentar teorizar, a partir do que ela conhece de filosofia e etc, etc, o que está acontecendo com ela, enquanto o que eu acho que a Sheila Hedy faz, talvez seja o contrário, né, é ficcionalizar o que está acontecendo com ela, de certa forma. O que eu acho que é bom, porque em tese aumentaria a nossa empatia com essa personagem, né, e tal. Eu gosto de alguns momentos, eu estou lendo minhas anotações sobre o livro, eu gosto de alguns momentos em que parece que essas perguntas que ela vai fazendo para essas moedas vão ficando com um tom mais irritado. É claro que isso estava na minha leitura, né, o tom irritado não está ali, mas o jeito que eu fui lendo, parecia que em alguns momentos ela ia ficando mais irritada, e isso foi uma construção interessante para mim como leitor, assim, ver essa alteração da personagem. Ela vai falar, então, vai fazer esses questionamentos, e é daqueles livros que a gente não sai com uma resposta, a gente não sai com uma solução, nem é o personagem, sim, necessariamente, sai com uma solução, afinal, é um livro mais de cutucar, de mexer, de fazer a gente pensar no que necessariamente de solucionar as coisas. Dito tudo isso, eu pensei que eu ia me conectar com a personagem de uma maneira mais forte, eu achei que eu ia, assim, me apaixonar muito por aquilo, e não foi o que aconteceu, eu não consigo olhar, assim, para o livro e dizer defeitos, ou coisas que eu não gostei, ou algo nesse sentido, não é bem isso que aconteceu, eu só, talvez por uma questão de ter expectativas de que o livro fosse ser muito bom, e não ter me conectado, assim, tanto assim com ele, ele não foi tão bom quanto eu queria que ele tivesse sido, né. Mas eu dei uma olhada, tem bastante gente que se conectou de uma maneira muito profunda com ele, o que é sempre muito legal, então, eu acho que a minha opinião está bem longe de ser uma unanimidade, mas é um livro que se você se interessa pelo tema, ou, assim, se algo do que eu te contei sobre ele te interessou, eu acho que pode ser um livro bem legal, assim, só não aconteceu essa conexão íntima com ele. Bom, depois disso, eu li esse tijolinho, um livro chamado Few Eggs and No Oranges, The Diaries of Vera Hodson, entre 1940 e 1945, então, poucos ovos em nenhuma laranja, os diários de Vera Hodson, entre, né, esses anos da Segunda Guerra Mundial. Esse livro aqui foi publicado pela Persephone Books, que é uma editora londrina especializada em publicar esses livros de autoras mulheres que, normalmente, ficaram aí desaparecidos por um tempo e tal. É um trabalho bem, bem, bem legal. O título completo, que não está aqui na capa do livro, é Poucos Ovos e Nenhuma Laranja, o diário mostrando como pessoas não importantes de Londres e Birmingham viveram os anos de guerra, entre 1940 e 1945. escritos na área de Notting Hill, em Londres, pela Vera Hodson, com um novo prefácio de Jenny Hartley. É um desses títulos longos, eu acho um charme, mas já mostra muito bem o recorte dela do Pessoas Pouco Importantes, né. O diário dela é feito para contar a vida das pessoas comuns que estavam em Londres durante a Segunda Guerra Mundial. O prefácio diz que quando a Segunda Guerra Mundial começou, muitas mulheres começaram a escrever diários para gravar essa vida privada, essa vida cotidiana, que foi alterada tão drasticamente num período rápido e relacionar isso com o contexto público. E o que a Vera fazia, ela trabalhava numa espécie de centro de caridade, eles recebiam doações e repassavam para pessoas com necessidades e faziam essa coisa de... esse aspecto social da vida, de ajuda social, né. E ela começa a escrever principalmente para mandar esses escritos para uma prima que estava morando na África e que queria acompanhar as notícias da família e do que estava acontecendo. E aos poucos esse diário começa não só a ser enviado para a prima, começa a circular entre algumas pessoas. E em determinado momento ele é citado por uma dessas pessoas que leu em algum texto que essa pessoa publica e todo mundo fica com vontade, todo mundo fica com vontade de ler e o diário então publicado, depois ele ter sido publicado, fica um tempo aí meio sumido e daí a Persephone Books edita ele de novo. O título faz uma referência à questão de abastecimento, de alimento, né. Você tem poucos ovos e nenhuma laranja chegando na região e tem caderninhos, conta, cada pessoa tem um racionamento, né, de comida organizado e tal. Você não pode comprar o que você quiser, tem um limite por pessoa. E o meu problema com esse livro, e talvez vocês saibam disso, eu não sou uma grande leitora de obras sobre a Segunda Guerra, mas de algo melhor sobre nenhuma guerra. Eu leio eventualmente livros sobre as guerras. Então, não é um tema sobre o qual eu sei muito. E eu achei esse livro um pouco longo demais, no sentido de que, às vezes, ele pode ser um pouco repetitivo e, por vezes, eu acho que eu perco as referências, porque eu não conheço tanto sobre o tema. Eu acho que um leitor com uma bagagem de conhecimento maior sobre a Segunda Guerra Mundial teria um tipo de aproveitamento diferente desse livro do que o que eu tive. O que me interessou nele, para pegar ele para ler, e me interessou nele depois que eu li, o que eu gostei dele, é que muitas das histórias que eu conheço sobre guerras são essas histórias de exceção. E não me entendam mal, gente, são histórias extremamente importantes que sejam contadas, mas dos heróis, das pessoas que morreram, dos soldados, dos vilões, enfim. Mas são poucas as pessoas que, de fato, participam dessa guerra. São histórias importantíssimas, é óbvio, mas aqui a gente tem uma compreensão maior de que mesmo as pessoas que não estão relacionadas à guerra nesse aspecto, elas não eram nem vítimas diretas da guerra, nem soldados da guerra, nem do governo, nem dos exércitos, nem de nada do tipo, também têm suas vidas alteradas e também vivem em um estado profundo de medo e incerteza, e etc. Eu acho que é um livro que dá para a gente uma compreensão dessa abrangência e de como é a vida da pessoa normal ao mesmo tempo de guerra. Então, isso que eu acho que é a parte mais interessante do livro. Então, em alguns momentos, ela tem ali a vida normal, ela ainda vai ao teatro, ela ainda faz essas coisas, mas além da questão da comida, por exemplo, tem uma questão de segurança, Londres foi bombardeada, e teve muito medo, e tinha que ir para os porões, e tinha os sirenes, e tem os parentes, e os amigos, e os conhecidos que sofrem com isso de alguma forma ou de outra, a autora em si, menos diretamente, mas por acaso do que por algo específico. E eu acho que esse livro é legal por essa abrangência e por trazer essa perspectiva um pouco diferente da vida, de mostrar isso desse ponto de vista. que é um ponto de vista que, na minha opinião, agrega bastante. Também é importante, assim como os outros. Em termos de estilo, é bastante descritivo, mais do que narrativo, ela vai descrevendo o que acontece, o que aconteceu, como que é a vida, mais do que narrar uma coisa, narrar uma vida propriamente dita. Ou uma coisa que eu gosto, que ela comenta também sobre o que está saindo na mídia e a gente vendo isso de tanto tempo depois, a gente entende um pouco como que tiveram fake news, como que teve problemas de comunicação, como que, enfim, como que esse distanciamento de tempo permite a gente ver as coisas de um jeito bastante diferente, então é uma coisa interessante no livro também. Então, no geral, foi uma leitura interessante, eu gosto muito do jeito com que ele termina. Eu diria que é excessivamente longa, no meu caso, simplesmente porque eu não tenho um apreço tão grande por leituras desse período ou porque eu não conheço mesmo e perco as referências, perco algumas dessas, desses aspectos que podem ser legais. Mas, de novo, outro livro que eu indicaria caso você tenha aí vontade de conhecer esse período, caso você já leia muitas coisas sobre esse período. Pessoal, minha câmera cortou o fim do vídeo, então desculpa esse enquadramento, mudou um pouco, mas eu estou gravando de novo. Eu só estava terminando de dizer, então, que eu acho que é um livro que é interessante, que tem, assim, seu porquê. Talvez não era um livro tanto para mim, mas que eu tenho certeza que tem leitores que podem se interessar bem mais por ele e que tem... Eu acho que é importante essa ideia, principalmente, em trazer essa perspectiva. Bom, pessoal, é isso. No mais, eu continuo lendo bastante coisa para estudo, continuo com o Alteber, Benjamin. É uma jornada de uma vida, não é mesmo? E eu estou lendo também, estou na metade, mais ou menos, espero terminar essa próxima semana, The Age of Translation, do Antoine Bermann, um teórico da tradução, que está comentando o texto do Benjamin. Então, é isso. É um outro texto um pouco denso, menos que Benjamin, mas é isso que eu estou lendo por enquanto, não sei o que mais ainda eu vou ler nesse próximo mês, mas na metade do mês a gente se encontra de novo e eu conto para vocês. No mais, é isso, então. Me contem o que vocês têm lido nos últimos tempos, o que vocês têm lido de bom, de ruim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, caso alguém já tenha lido algum dos dois livros que eu comentei hoje, me avisem nos comentários, e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.